Fala galera, Jonathan aqui, passando pra dar uma satisfação de porque que eu tô sumido, porque que faz tempo que eu não faço um vídeo, e galera, a realidade é que bateu as necessidades maiores, né? E além disso, quebrou meu celular que eu fazia, que eu usava o aplicativo da Uber, né? E do 99, e eu tô usando o que eu usava pra filmar pra poder usar a Uber, né? Então ficou bem difícil, bem chato de fazer vídeo, o celular fica travando, fica difícil até eu fazer a edição, né? Apesar de ser pouca a edição que eu faço nos meus vídeos, ser bem pouquinha, né? Mas mesmo assim, o celular fica rodando um monte de aplicativo ao mesmo tempo, aí ele trava, né? Então eu queria dar essa satisfação pra vocês, dizer que eu não desisti do meu canal, não desisti de tá ajudando vocês aqui com informações aqui de Santa Catarina, sobre o aplicativo, e dizer que tô aí com tudo, e assim que eu tiver condições de ter outro celular, ou então de comprar uma câmera, eu vou voltar a fazer os vídeos dos bairros, o vídeo dos migrantes de outros estados, né? E também informações sobre emprego, sobre trabalho, né? E fazer com que você tenha um pouco de informações aqui de Santa Catarina, espero que você não esqueça de estar sempre olhando aí o canal, de sempre estar procurando saber como é que tá aqui a cidade, e dizer que tá tudo certo, a cidade voltou ao normal, né? Hoje, praticamente, depois da Oktoberfest, depois da eleição, as viagens estão funcionando normalmente, eu tô conseguindo trabalhar sem problema, e cara, tá tirando esse problema dos celulares, né? E os carros que tão, velho, tô numa, numa, numa maré de problemas assim, sabe? E isso tá atrapalhando muito, é, de eu tá gravando vídeos, de eu tá falando com vocês, então eu queria pedir que vocês tenham paciência aí, não, não desista do canal, e que vocês me ajudem, cara, ajuda aí, pô, às vezes tem tipo 200, 300 visualizações no vídeo, e não tem nem, nem 20 curtidas, então, se você não puder me ajudar de outra forma, dá pelo menos uma curtida aí, comenta o que você, o que você quer saber, o que você achou do vídeo, se você achou ruim, que você vá lá e comente, pô, melhora nisso, melhora naquilo outro, então assim, me ajuda aí, que eu vou ficar muito feliz, e faz muita diferença seu like, faz muita diferença seu comentário, queria agradecer a todos vocês que sempre comentam aí, o Francisco, o Rodrigues, né, o Marcos, o Renato, agora, a Uti, Bart, daqui de Blumenau, todos vocês que sempre tão comentando nos meus vídeos aí, eu queria agradecer muito, vocês fazem muita diferença na disposição que a gente vai ter pra poder fazer um vídeo novo, então, assim, eu queria dizer que eu não desisti, sabe, não desisti do canal, não desisti de passar informações pra vocês, eu ficava me perguntando, cara, como é que os caras desistem fácil assim do canal, né, mas, velho, infelizmente, né, a vida é um negócio que se você não tiver realmente focado no seu, no seu objetivo ali, você acaba perdendo foco e deixando de lado outras coisas, né, tem canais aqui de Blumenau que, cara, eu assistia muito e eu, eu fiquei muito triste, né, quando as pessoas pararam de fazer vídeo, queria até falar, gente, se tu tiver ouvindo esse vídeo, se tu tiver vendo esse vídeo, cara, continua aí, não desiste do teu canal, não, bora pra cima, grava aí, pô, e, pô, o Guilherme, né, o Guilherme Nau, do Capivara, Godofredo, pô, o cara fazia vídeos assim, tipo, cinematográficos e de repente parou o canal dele e, cara, é difícil, viu, a gente não ganha muito pra fazer vídeo, né, a gente que é pequeno ainda no canal, no YouTube, não ganha praticamente nada, eu ainda não ganho nada pra fazer esses vídeos pra vocês, pra fazer, levar informações, eu faço isso por hobby hoje, né, então, assim, é muito difícil a gente manter o foco, manter a regularidade nos vídeos, principalmente se você não curtir o vídeo, se você não comentar, não deixar ali o seu feedback, entendeu, então, não te esquece, curte esse vídeo, né, comenta o teu, deixa teu, teu comentário positivo aí, pra incentivar mais a gente, e, estou aqui, né, vamos continuar, em breve, se Deus quiser, vou comprar uma câmera nova, uma câmera que filme em HD, pra mostrar a cidade pra vocês, mostrar os caminhos que eu tenho feito, as cidades, as praias, né, agora vai começar o verão aqui em Santa Catarina, e, cara, já tá, já tão dias maravilhosos, assim, de sol, né, dias muito bonitos, de sol, e, cara, vai ser, vai ser muito bom esse verão, espero que eu possa passar pra vocês, é, imagens, né, vídeos, mostrar como é que é, é, o verão aqui em Santa Catarina, que, que é maravilhoso, cara, Santa Catarina é tudo de bom, e eu tenho certeza que você vai querer ver, e você vai, é, vai querer ver com seus próprios olhos, imagina, se você vai assistir os vídeos pelo celular, pela televisão, imagina você vendo com seus próprios olhos, então, é isso, é, infelizmente tem acontecido isso, tem tirado um pouco o tempo, o meu tempo, é, hoje mesmo furou o pneu, tô, tô com o pneu furado aqui, tô esperando o meu filho sair da escola, e o pneu do carro tá furado, tá com um parafuso, essa semana furou, semana passada, eu troquei o pneu, furou o estepe, aí troquei de novo, e agora furou esse aqui, então, é, assim, aí quebrou o celular, cara, é, 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 coisa de louco, parece que não é, sei lá, é uma maré de, 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 de problemas que, que acaba a gente tirando o foco, mas é isso aí, eu vou continuar no vídeo, no canal, não se esqueça de dar seu like, é, é, muito obrigado pra você que assiste meus, meus vídeos, meu, meu canal, não, é, eu quero, sério, sou muito grato a vocês, hoje meu canal já é monetizado, mas ainda não recebo nada, e, eu quero chegar um dia, poder viver, é, trabalhando, fazendo isso, sem ter muito, sem ter que parar pra, pra cuidar da minha vida financeira, ou outras coisas, né, sem precisar trabalhar, igual eu trabalho hoje, né, como motorista, e, praticamente, tempo integral, e é isso aí, muito obrigado pra você que veio até aqui, não esquece de deixar seu like, e, vou lá pegar meu filho, que eu acho que ele já saiu, vou lá, valeu, galera, muito obrigado, é nóis, olha, olha como tá, olha o céu como tá, o céu tá maravilhoso, olha a galera esperando ali os filhos, olha como tem carro aqui, muitos carros, hein, a galera chega tudo aqui de carro, e é isso aí, valeu!